Bom pessoal, vocês sabem que a principal atração aqui no Instituto Ayrton Senna é a McLaren aqui de 1990 com o qual o Senna ganhou um GP da Itália, ganhou uma aposta do Rondelli. Vocês já sabem de cor essa história e hoje a gente trouxe o Luciano Burt aqui para explicar para a gente as diferenças de um Fórmula 1 daquela época do Senna para hoje e também ver o que ele se impressionou aqui ao ver esse carro que realmente é uma peça histórica, né Luciano? É incrível, incrível. Quando você olha o carro, é um carro de Fórmula 1, mas ele é tão clean, ele é tão limpo na parte aerodinâmica comparado com os carros de hoje em dia que você vê o quanto tem de área para ser explorada, né? Mas na época era isso que conseguiam fazer, então tem muito pouca pressão aerodinâmica, tá? Você olhando para o carro você vê o quanto a Fórmula 1 evoluiu nesse sentido. É a pressão aerodinâmica para explicar para o pessoal, então assim, quer dizer que na curva, aqui é um foguete na reta e na curva o piloto tinha que trabalhar muito. Então, tem os dois lados disso, tá? Tudo bem que o piloto tinha mais dificuldade, porque ele tinha menos aderência e menos equilíbrio, mas o limite também era muito mais baixo. Certo. Quando você tem mais pressão aerodinâmica, você, vamos dizer, tem mais ajuda por ter mais equilíbrio e mais aderência, só que é um limite muito mais alto. Então, no final das contas, o cara que se destaca, o melhor piloto, vai se destaca em qualquer carro. Em qualquer carro. Legal isso, né gente? Outra coisa que você vê na evolução da segurança, como o cockpit era baixo, né? Que lembra? Sim. Você via o ombro do piloto para fora. Você vê nas fotos, né? O ombro do piloto está totalmente para fora. Sim, a cabeça nem se fala, a cabeça inteira para fora. A posição de guiar é parecida? É muito mais sentado nessa época, hoje em dia você é mais deitado. Mais deitado, tá. E por que mais deitado? Tem a ver com o que eu estou vendo. Você vê que o carro é muito alto. Certo. O centro de gravidade não era tão trabalhado quanto hoje em dia. Hoje em dia é tudo baixo. Sim. É tudo baixo. Então, você vê, o carro é muito alto. Até hoje em dia, na posição dos espelhos retrovisores, por exemplo, eles põem tudo o mais para baixo possível. Então, é um carro alto, né? O centro de gravidade desse carro é alto. E a gente vê nos casos, de forma como eu vejo nas corridas, tem aqueles penduricalhos, asinha para cá, asinha para cá, a asa mesmo, né? A gente vê que tem duas lâminas. O Red Bull tem umas 10 camadas ali. É o que eu falo do carro clean, né? Você vê que tem muito pouca asa nele, não tem praticamente nada. Então, é a evolução aerodinâmica que veio com a tecnologia, né? Eu acho esse mais bonito, mas o outro é mais rápido, né, Luciano? Tem que ver isso também. Só que eu gosto de um carro assim, tá? Um carro limpo. Ele é mais bonito. Só que o outro é muito mais... O outro é mais eficiente, né? Claro. E outra coisa, né? Aqui, a evolução da tecnologia, né? Você vê esse volante... Eu vou te falar hoje em dia, se você pegar a categoria de base... Sim. Tem um volante muito mais... Fórmula 3, por exemplo. Tecnológico do que esse, porque ele tem o rádio... Tem dois botões ali, um é de rádio, o outro provavelmente é do limitador de boxe, né? De velocidade. Acabou, né? Meio que só, né? E tem, acho que uma chavinha que deve ser alguma coisa ali de... Enfim, não tinha... É um volante de carro de corrida e ponto, né? Então, vem no painel também, é muito simples, né? É muito... O próprio, o câmbio de manual é impressionante, né? O piloto tinha que... Eu achava que era mais próximo do volante, não é? Não. Quase lá embaixo, realmente tem que fazer um movimento, né? Era uma posição, né? Até que, vamos dizer, entre aspas, confortável, que você tira a mão do volante e já pega. Mas é um câmbio de... Né? E H, né? É. Não deveria ser sequencial esse aí, não, né? Talvez fosse, eu não sei te dizer desse carro. Mas, enfim... É. Tudo muito simples, né? Certo. Tudo muito simples, então é legal de ver, né? Que é um carro especial, né? Que até arrepia de ver esse carro aqui de perto, mas muito simples comparado com a tecnologia de hoje, né? E, obviamente, daqui 20 anos a gente vai falar a mesma coisa dos carros de hoje. E até uma... Que o pneu, obviamente, ele não é o original, porque o pneu, a gente até tentou, a Godier trouxe aqui, mas, enfim, não conseguiu. Mas o tamanho é o mesmo. Os pneus eram maiores, antigamente é uma coisa que vai voltar na Fórmula 1, né, Luciano? Então, essa discussão de pneu, negócio que a gente já teve, nesse caso aqui o pneu slick, mais largo, já teve o pneu que não era mais largo. O pneu slick, como é que chamava? Grooved. É, com ranhuras, né? Com ranhuras, né? Tá. E agora, aí depois voltou slick, agora vai voltar o pneu mais largo, enfim. Eu acho que é mais por aqui, tá? É. Eu acho legal. Carro de corrida com pneu largo, pneu slick, então... Com pneuzão, né? Eu também acho. Esse carro aqui é maravilhoso. E quais corridas você foi em Interlagos, ver a corridas do Senna? A primeira vez que eu fui em Interlagos foi em 91. 91? Já viu com Vitória, então, né? Eu vou te... Foi a corrida que ele ganhou. Então, eu vi, a primeira vez que eu vi em Interlagos é de 90, eu vou te falar o que me causou frustração um dia, eu vou falar isso pro Ron Dennis. Olha como ele coloca a asa, a asa dianteira do Senna, bateu com o Saturno na Kajima, tiveram que trocar a asa. A asa é parafusada, Luciano, mas como assim, né? Era uma coisa tão simples, mas naquela época ninguém pensava, né? Era o que tinha. Era o que tinha, né? Agora eu quero ver você lá, peitar o Ron Dennis e reclamar pra ele. Não, 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 melhor não, né, gente? Deixa o Ron Dennis, já deixou essa McLaren aqui e tal. E a última coisa, Luciano, isso aqui me falaram que ainda, não sei na Fórmula 1, mas é super comum esses cliques aí de asa e tal. É a furação de asa, né? Que você, os engenheiros têm uma planilha que sabe qual furo tem que ser pra atingir tal ângulo, né? Então, até hoje existe isso, tá? E parece meio estranho, mas os caras se entendem bem. Eles sabem qual furo que é pra devida regulagem. Então, é básico. Isso aí que funciona. Como esse carro ganhou em Monza, provavelmente também, por isso que o Delice Clean deve ser com menos asa possível também, né? Tem muito pouca asa, sim. Mas mesmo assim, mesmo os carros que estavam, de repente, de Monaco, tinham asa, talvez asa dianteira e asa traseira maiores, né? Mas não tinham aquelas penduricalhos. Penduricalhos, né? É um carro limpo, é um carro bem limpo. Legal, Luciano. Gostou, então, do nosso estúdio aqui do Sena TV? O que você acha? Já foi convidado pra vários estúdios de TV? É perfeito. Aqui tá bom, né? Não precisa gravar em mais nenhum lugar, né? Legal, gente. Então, tivemos o Luciano Burt explicando aqui a McLaren de 90 pro Sena TV. Legal, pessoal. Infelizmente, o papo acabou, mas dá pra curtir outros aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, clicar e ver também os outros vídeos do Sena TV. Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos. Lembrando também que todos os itens aqui, ó, essa camiseta, essa jaqueta, tudo tá no Ayrton Sena Shop, tá bom? Valeu, até a próxima.